Fala galerinha do canal Kit Dark, eu só vou ter que avisar vocês a ativarem o sininho, por conta que o pessoal às vezes não ativa o sininho, e às vezes os vídeos não são lançados pra vocês. É, às vezes tem pessoas que perguntam, Kit, não posta vídeo hoje não, Kit, você tá um mês sem postar vídeos. Olha gente, eu posto vídeo diariamente, todo dia tem vídeo novo, um por dia, sem falta, vocês me veem todo dia, todo dia vocês vão ver pelo menos por um minuto na sua vida de vocês. Aliás, quem quiser ficar assistindo sempre começando do início e outras séries, é bem interessante. Mas, realmente pessoal, é um vídeo diário. Tanto o Rick é que ele não viu os meus vídeos, ele falou, ah, não postou ainda, né? Eu postei, é o YouTube que é uma merda que não me recomenda pra vocês, mas é sério, eu sempre postei os vídeos. Estão sempre sendo postados, é sempre bonitinho, todos os dias tem vídeo novo, de Roblox, 3D, ou do meu novo projeto, enfim. Tem muita coisa aqui do que eu estou fazendo que está sendo sempre postada, e às vezes vocês não recebem. É bem estranho isso. Mas é isso pessoal, esse vídeo de hoje não tem muita explicação, é só atirem a porra do sininho pessoal, por favor.